O encontro no Palácio das Esmeraldas faz parte da campanha do deputado federal Rodrigo Maia para a reeleição à presidência da Câmara. Ele foi recebido pelo governador Ronaldo Caiado e por nove deputados que tomam posse daqui a duas semanas. Me apresentar para os deputados que estão chegando à Câmara de Deputados, que foram eleitos pela primeira vez aqui pelo Estado de Goiás, falar um pouquinho do que eu penso, como eu acredito que a Câmara deva ser comandada, não é um poder onde você é o comandante, você é apenas o coordenador dos trabalhos, precisa ter muito equilíbrio, precisa garantir a independência entre os poderes e a harmonia, e diálogo, diálogo com todas as correntes de todos os partidos, porque em todos os partidos há representação importante da sociedade brasileira. A eleição para a presidência da Câmara está marcada para o dia 1º de fevereiro, mesmo dia em que os deputados tomam posse para a próxima legislatura. Caiado já havia declarado apoio à Maia em outra visita do deputado à Goiânia no início deste mês. O governador aproveitou a visita do presidente da Câmara para falar sobre a situação financeira do Estado. São situações de uma convergência das nossas ações no Congresso Nacional, junto com o Rodrigo Maia, a partir daí com os ministros do governo, e dando pelo menos um oxigênio para que a gente possa sair desse processo de engessamento que está o Estado de Goiás hoje, de endividamento. Maia adiantou que, caso seja reeleito, o presidente da Câmara pretende dar apoio ao governo federal, colocando em pauta a votação da reforma da Previdência, uma das prioridades da equipe econômica de Bolsonaro. Mas, para ser aprovada, o deputado reconhece que a reforma precisa de mudanças e que deve ser discutida também com governadores de todo o país. O governo federal sozinho no parlamento, eu acho que terá dificuldade de aprovar a reforma da Previdência. Então, a gente vai precisar do Caiado, a gente vai precisar do Camilo no Ceará, a gente vai precisar do Paulo Câmara em Pernambuco, a gente vai precisar do Eduardo no Rio Grande do Sul, a gente vai precisar do Dori em São Paulo, a gente vai precisar do Wilson no Rio e de todos os governadores brasileiros. Sentaram a mesa, porque o problema da Previdência é para todos.